A gente que vem passando aqui pela Avenida Contorno, registrou aqui a presença de dezenas de ambulantes já trabalhando nas calçadas aqui da região da 44, viu? E a fiscalização é feita sempre a partir das 3 horas da manhã. Mas segundo o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, eles esperam ali o momento da troca da guarda pra poder ali tomar conta de alguns pontos da calçada, principalmente aqui na Avenida Contorno. Só que ontem também nós estivemos aqui na região da 44 e conferimos que o pessoal da Associação dos Empreendedores da região da 44 estão tomando uma série de medidas aí preventivas pra evitar a contaminação do coronavírus e também receber os visitantes com mais segurança. Ontem foi feita a desinfecção das calçadas e também de corrimões, das calçadas, corrimões, escadarias. E também a Associação está disponibilizando aí funcionários, pessoas que foram contratadas pra poder orientar também os lojistas em relação ao decreto, né? As normas sanitárias que devem ser cumpridas, como por exemplo a presença ali do álcool em gel, as pessoas não entrarem nos locais sem as máscaras. Vamos inclusive ver uma reportagem que foi feita aqui na região da 44.